Slash Valkyrie Blitz Power Ritz contra Vice Leopard 12 Lift Destroy Vamos ver como esses dois bases saem, eu tô curioso porque eu gosto muito do Leopard Muito bom, o Leopard tem um bem interessante, ele é difícil de eclodir, mas bem fácil de derrubar porque o Lift acaba atrapalhando um pouquinho Mais uma vez o Lift atrapalhando, mas foi uma boa sequência de ataques, chegou na metade O Destroy ajuda muito nos ataques Eu acho que a única chance do Leopard é tentar derrubar o Valkyrie quando ele estiver próximo da borda Aí eu falei, essa era a única oportunidade do Leopard Nossa, eu jurei que ia levar um Burst agora Quase, hein? Que pancada! Quase eclodiu Não conseguiu jogar o Valkyrie pra fora, hein? Agora o Lift vai atrapalhar É isso aí Olha esse Leopard desequilibrando o Slash Valkyrie, incrível Acho que foi só uma chance na parte Acho que foi só uma chance na parte É isso aí Bladers, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Mano, sério, eu adoro o Leopard, ele é muito da hora O Slash Valkyrie também se deu muito bem nesse vídeo Fiquei bem feliz com o desempenho Então não esqueça de deixar um gostei aí E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau